Olá, gente de Cabo Verde, meus fãs, meus amigos, que a gente te seguiu. E para que a gente te te ligar no meu canal, eu queria sim. E ela é a minha Maria Delgado. Depois de tantas mensagens que eu recebi em privado, tanta gente se perguntava por que eu estava a fazer vídeo na crioula. Eu resolvi fazer meus vídeos também na crioula, tendo em conta que a minha cabo verdiana, então a coisa mais natural é que eu me falasse crioula. Bom, naquele primeiro vídeo que eu me fazia para o meu canal, eu estava em inglês e tinha gente que entende aquele conteúdo do meu canal. Assim, esse canal no YouTube é para falar sobre Cabo Verde, sobre dança, sobre alimentação e treino e também problemas sociais. Sabes que eu não fiz alguns de queis vídeos, alguns vídeos que eu me fazia para trás de bullying na escola, uma fase de violência doméstica, acho que no inglês, sim. Eu me fazia alguns vídeos de treino, alguns vídeos de dança, não de ensinar alguém dançar, mas sim de aquela maneira que me é, divertida, da moda que me é. E que a gente já conheceu, já sabia que maneira que me é, doida, da moda, me é, já. Então, eu resolvi ficar de fazer aqueles vídeos que seriam os problemas sociais ou algumas dicas, assim, dicas de Maria Delgat, já, no crioulo. E aqueles vídeos que eu me vou fazer acerca de Cabo Verde, que é como a gente apresenta a Cabo Verde, que está assim de ficar de fazeres na inglês. Então, como se eu tiver para oi a vídeo, eu vou te espiar lá de cima, vídeo em creoulo, ou vídeo em inglês. Vamos fazer com as duas versões, se for possível. Por exemplo, se eu tiver para falar sobre problemas sociais, vamos fazer na duas versões. Vamos fazer naquela versão em inglês e naquela versão em creoulo. Se eu tiver para fazer algum vídeo de treino, não é preciso fazer na inglês ou em creoulo. Vamos ficar de falar em inglês, e automaticamente me traduzi-lo para crioulo, porque aqueles vídeos de treino nunca te falam muito. É simplesmente para dar-vos mais ou menos uns dicas da minha negra de treinar. E depois de ver alguns quadros sobre ganho de massa muscular, perda de gordura, mané de treino que eu me adorava. E de repente, assim, daqui a umas semanas, também me vem começar aquele quadro que é nutrição e de esporte. Então, aquele quadro nutrição e de esporte é bem apresentado a todos mais ou menos, me nem como te comer. Me nem como te comer. Ou, me nem que alguém te comer que é para ganhar massa muscular, e me nem que alguém te comer que é para manter esse peso, ou me nem que alguém te comer que é para perder gordura. Então, já. Nalguns de queis vídeos, eu tenho de bem sempre que ter um profissional como a mim ou alguém que me acredita e que me dita e que tem capacidade, que é para o modo, estou-te a falar sobre aquele vídeo. Então, tendo em conta que eu estou aí na Dinamarca, um pouco de bem poder falar alguém de Dinamarca no crioulo. O que que eu estou a fazer é fazer aquele vídeo no inglês, manda ele para o YouTube, e depois, agora, me estou a tornar a fazer aquele mesmo vídeo, traz aquele mesmo vídeo, e fazer aquele que ele fala no crioulo, que é para depois eu poder entender. Para depois eu poder entender mais ou menos isso é o que eu não estou a te falar. São dicas, são dicas práticas, nunca estou a fazer nada de maravilhante quanto de maneira que vou te contar calorias, maneira que vou te contar proteína, maneira que vou te contar com os carboidratos, porque que isso é assim, você tem que ir para um nutricionista, e você tem que sempre ter um personal trainer, tendo em conta que não é te urgente que você pode ter um personal trainer mais, então, minha dica é pesquisar teu mesmo, e a outra dica também é você pode ir para um ginásio, e falar mais um personal trainer, alguém que trabalha lá, porque aquele alguém, ele pode fazer um plano de treino, que você pode seguir durante um tempo, e aquele mesmo personal trainer, ele pode olhar você a evolução, e de repente, se eu for já que a evolução tem de ser mais, do que eu estava a esperar, vou poder tornar a voltar para um personal trainer, então, eu gostaria de mudar meu plano, é natural, vou fazer aquilo assim, quando vou saber, mais ou menos, o que é que vou te dar fazer. Outra dica também que me está a dizer, a pessoa que vai começar na ginásio é, se vou começar na ginásio, vou querer saber mais ou menos, o que é que vou te dar fazer, por exemplo, para treinar a bróce, ou para treinar a perna, ou cardio, então, minha dica é, que sempre vou bem, uma pessoa, que já está a treinar na ginásio, dias a, dobe diga, e quando dobe diga, ouvi, ouvi o que ele te está a dizer, porque, não adianta, vou ficar, vou para a ginásio, vou ficar te a espiar, o que é que aquela pessoa, é que tem, aqueles músculos grandes, que vou tanto dizer já, que tem aquele barriguinho, tanquinho, não adianta, vou te ver lá na ginásio, vou te ver lá te a espiar, o que é que ele te fazer, que modo vou fazer, porque aquela sim, que te vai dar certo, vou precisar seguir, um plano que, de acordo, bom corpo, boa estrutura física, de maneira, que é bom dia a dia, aliás, um plano que é adaptado, para bom, então, não adianta, vou é copiar, o que que alguém te fazer, vou precisar, vou precisar, conhecer o corpo, vou precisar, saber, maneira, que o corpo, reagir a determinados, exercícios, e maneira, que o corpo, reagir, é que é para me recuperar, que os certos exercícios, que vou fazer, outra dica, que me está doido, é, se vou catedr, que modo, vou te ver um personal trainer, mais bom, vou poder, pagar, simplesmente, para começar, assim, para o início, se vou te ver, para treinar, para cima, o que que eu tenho que fazer, então, ele seguir, durante alguns dias, ou durante um mês, por exemplo, vou poder pagar um mês, de personal trainer, a lista doido, a lista doido, começar, é um stop começar, mostrar, qual é, por exemplo, se vou te ver, para fazer bispo, para o alimento, para o mostro, o que é, menino, vou treinar bispo, e qual é, aquelas alternativas, que vou ter também, porque, por exemplo, vou poder treinar, um músculo, de várias maneiras, então, ele, 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 apresentou, máquinas, apresentou, que, espécie livre, ele, ele, mostrou, mais ou menos, maneira, que, vou, treinar, bom bíceps, ou seja, é outro músculo do bom corpo, se eu tivesse bom sol. Então, aquilo assim é um espetáculo, porque automaticamente, quando eu vou saber que tem várias maneiras, vou treinar um músculo só. Hoje vou te imaginar se eu senti que vou querer fazer aquilo assim, ou já vou fazer certos exercícios assim na semana passada e hoje vou querer variar, porque o músculo é assim. O músculo precisa de ser estressado toda hora, precisa de alguma coisa nova, precisa de um exercício diferente. Às vezes, até aquela ordem que vou te fazer, por exemplo, vou começar a treinar bíceps, tríceps, vou treinar ombro, vou treinar costa, vou treinar peitoral. Aí, na outra semana, vou poder começar ao contrário, vou poder começar na costa, vou colocar ombro, peitoral, bíceps, tríceps. Vou poder fazer isso. E só aquilo assim, já é suficiente para estimular o músculo. Que já assim foi com as dicas da hoje. Muito espera, precisa de comentar, precisa de comentar, precisa de escrever. Maltas assim, se precisa de escrever na mensagem privada, é muito difícil me responder todas as mensagens que me recebe por dia. Me dava a agradecer. Preciso de entrar diretamente naquele vídeo. Preciso de rodar aquela coisa para vós. Preciso de escrever comentar exatamente dentro daquele vídeo. Porque assim, me pode solucionar aqueles comentários. Por categoria, me pode responder os textos. mais, em uma mensagem privada fica muito difícil. E mais outra coisa, quando tiver, vou que te podes comentar ou vou que te podes dar like. Vou precisar simplesmente fazer login com o e-mail e com o password do e-mail. Porque várias pessoas também te escrevem é só você precisar entrar no e-mail e com o password do e-mail. Mas, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever. Você pode dar dicas, soluções. Você pode deixar a sua opinião. Você pode comentar. Você pode deixar mais ou menos qual é o vídeo que você estava a gostar de me fazer. Porque não vou saber de seus comentários na mensagem privada. Qual é o vídeo que estava a gostar de me fazer. E é exatamente isso que me tive de fazer agora. É me fazer exatamente um quadro. Cada sugestão que vos damos, não vou te selecionar. Eu vou te fazer com os vídeos como tu podes. Minhas vídeos de ser assim. Um vídeo de treino, um vídeo de dança, um vídeo de nutrição e também um vídeo de problemas sociais ou dicas da Maria Delgado. Tudo semana, 4 vídeos. Entre 3 a 4 vídeos por semana. Vezo te seguime. Dá-me like, tchau te comentar. Envia-me vídeo para o vizo amigo. E te ajude-me no meu canal. Porque nunca te pode crescer sem vizo. Obrigada desde já por vizo a tua ideia e obrigado por tudo. Obrigada para tudo que a gente te tchau-te seguime e mande mensagem e te apoia-me. Te apoia-me no meu canal, na minha página no Facebook. e, yeah, obrigado por tudo mesmo. Esse é o que eu me tinha para dizer esse episódio de hoje. Agora, preciso ficar de espera ao próximo vídeo. Qual que será?